Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1709 de hoje. Seja na feira, 29 de agosto de 2011, vamos às manchetes. Na sessão ataque, técnico do Vasco em estado gravíssimo. Bond da tragédia tinha a AME em vez de parafuso. Forças Armadas vão abrir 10 mil vagas este ano. Na sessão ataque, a aranha nele. Veja no jornal os golpes do lutador no UFC Rio. Jornal o dia, tá gente, tá? Estas e outras notícias de cabo de um dia, você não sabia, junto com algumas notícias do site Ofuxico. Como são Playmobil? Hoje tem seu Coringa na promoção. O Jornal André Amorim começa. Estas e outras notícias de cima de um ano mais. O Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal o dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal o dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online? www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o Zé Operador 21-24-61-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reunione. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com E o site, www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Homem de classe é outra coisa. Uma mulher ouve a campainha tocar. Ao abrir a porta, dá de cá com um homem que lhe pergunta. A senhora tem pereca? Assustada e indignada, ela bate-lhe a porta na cara. Na manhã seguinte, troca uma campainha. É o mesmo homem que lhe faz a mesma pergunta. Ela furiosa, bate-lhe a porta na cara novamente. No terceiro dia, repete-se a mesma cena. Quando o marido volta do trabalho à noite, ela enfim conta-lhe o sucedido. Sentindo-se ultrajado, combina com ela. Amor, amanhã não vou trabalhar. Se esse palermo aparecer, eu me escondo. Tu atendes e eu então apareço e lhe dou um soco nas trombas. Na manhã seguinte, trocam a campainha. Porém, o marido, antes de se esconder, diz a mulher. E se for o mesmo homem, quando te perguntar se tens pereca, diz-lhe que sim, para sabermos o que ele vai dizer. Ela atende e o homem está lá de novo com a mesma pergunta. A senhora tem pereca? E ela responde. Tenho. Ah, ótimo. Então, faça-me a gentileza de pedir ao seu marido que pare de usar a da minha mulher e passe a usar a sua. Muito obrigado pela sua atenção. Até logo. Não basta ser fórmula. Tem que se ter classe. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Bond da tragédia tinha arame em vez de parafuso. Após o acidente, que matou cinco e feio 57 em Santa Tereza, Vistoria do CREA, no Rio de Janeiro, ou do Rio de Janeiro, né, comprovou o péssimo estado do veículo. Peça tinha arame no lugar de parafuso. A engenheira afirmou que pode não ter sido a causa do acidente, mas é indício evidente da falta de manutenção. A pastilha do freio estava totalmente gasta. O governo agora promete modernizar a frota. Detalhes entre as páginas 4 e 7 do dia. Técnicos analisaram o que sobrou do veículo em Santa Tereza. O condutor não abandonou o bondinho e morreu como herói. A dor das famílias. Feiros saíram de hospital para enterro de parentes. É duro, viu? É duro mesmo, viu? Esse negócio do acidente em Santa Tereza, dos bondes precários, né? Ninguém merece, né, gente? Na página 12, na Seção Rio de Janeiro, hospital de bom sucesso, interna doentes em cadeiras e até no chão. Na página 15, na Seção Rio de Janeiro, documentos cobram medidas para melhorar a segurança dos juízes. Na Seção Ataque, técnico do Vasco em estado gravíssimo. Ricardo Gomes passou mal durante o jogo e teve um AVC. Ainda na Seção Ataque, aranha nele. Veja os golpes do lutador no UFC Rio. Vitória poteótica de Anderson Silva mostra por que brasileiro é hoje o maior nome da história do MMA. Ainda no Ataque, no Caderno Ataque, né? Não é na Seção Ataque, no Caderno Ataque, Flávio Ronaldinho empata com o Vasco por 0x0 e fica a um ponto do líder Corinthians. Aliás, o Anderson Silva, ele é do Corinthians também, né? Lutador de MMA. Anteriormente conhecido como Vale Tudo. A notícia do Ricardo Gomes também está no Caderno Ataque. Nas páginas 19 e 20, na Seção Economia, pacotão de concursos. 33 mil chances e ganhos de até 20 mil reais. Forças Armadas vão abrir 10 mil vagas este ano. Oportunidades são para nível fundamental, médio, técnico e superior. Veja como se inscrever dentro do Jornal Dia. Na página 35, na Seção O Dia D, depois de fazer show no Rio, Rick Martin festeja sucesso em churrascaria. E agora, as notícias do site Ofo Chico. A Fazenda. Monique Evans imagina como seria o filho de Tiago Galhaço com sua filha. A apresentadora lembrou dos elogios feitos a ela por Tiago Galhaço. A amizade entre Monique Evans e Tiago Galhaço já era bem firme. E parece que após a ir os dois para a roça, está cada vez maior. Após muita conversa sobre a vida pessoal de cada um, os dois imaginaram várias coisas na manhã de anteontem, de sexta-feira, dia 26. Hoje pela manhã, Monique Evans lembrou dos elogios que Tiago Galhaço havia feito para ela. A apresentadora disse que sua filha, Barbara Evans, deve ter adorado. Pouco depois, Monique imaginou como seria o bebê de Tiago Galhaço com Barbara Evans. O ator brincou e disse que o bebê seria bonito e teria o nariz fininho. A apresentadora, porém, acabou com os sonhos do ator ao dar a sua descrição da situação de vida da criança, considerando que tanto sua filha quanto Tiago haviam sido muito mimados. Imagina, o bebê ia ficar todo sujo, ninguém ia limpar. Ainda bem que vai ter a Lúcia para cuidar. Lúcia é a mãe do Tiago, né? Para cuidar, brincou a apresentadora. Para quem não sabe, a Lúcia é mãe do Tiago Galhaço e do Bruno Galhaço também. Ele está fazendo o Timóteo. Não, a verdadeira, vai ser esse cordel encantado da Rede Globo. Marido de Katy Perry é flagrado ao lado de Loura mais uma vez. O ator já havia sido fotografado... Havia sido fotografado... ...ao lado da mesma mulher na última semana. Parece que o Russell Brand, marido da cantora Katy Perry, está brincando com fogo. O apresentador foi flagrado no maior clima de intimidade com a mesma Loura, com quem foi visto em 17 de agosto, após ter jantado e ido ao cinema com ela. A dupla foi fotografada enquanto deixava o Red Rock Bar... Como é que é? Red Rock Bar e Itary em West Hollywood, Los Angeles. De acordo com os sites internacionais, a Loura se chama Sadie Turner e é uma antiga amiga do marido de Katy. O casal tem um acordo de jamais se deixar fotografar em público com pessoas do sexo oposto. Mas Russell pareceu não ter ligado com o combinado com sua esposa e foi clicado abraçando e dando um beijo carinhoso no rosto da Loura mais uma vez. Vai lembrar que Katy Perry está em turnê e acompanha todos os noticiários e os lugares com onde passa. Resta saber o que Katy Perry vai fazer quando finalmente voltar para o lado de seu marido. E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal Afim. Simone Espolador se sente mais segura e solta aos 31 anos. Que é a minha idade, né? Entendeu? Em entrevista à revista Contigo, a atriz de Graças a Deus foi... Graças a Deus eu não tenho mais 20 anos. Aos 31 anos, Simone Espolador se sente mais segura do que aos 20 anos. A atriz que está no ar com o mestre do vertigo taxista, Andréa Dona Galatinozinha, junto ao Record, contou à revista Contigo que os homens me trouxeram experiência na carreira e na vida. Graças a Deus eu não tenho mais 20 anos. Passou, caí, senti medo, me sigo, me sinto tudo. Estou mais solta, cuidando mais de mim e gostando mais disso. Em entrevista, a atriz contou que com o passar dos anos, ela começou a descobrir toda a sua sensualidade. Estou me sentindo bem mais bonita. Às vezes parece que é um pecado ser vaidosa, mas não é. É bom ter amor próprio e cuidar da autoestima. Quando questionado se pretende ter visto no futuro, a artista é direta. Não quero ver só porque. Gostaria que fosse com alguém legal, um parceiro. Então, o Tipper quer o programa na par, com a correria e cuidar deles. Muito bem, muito obrigado por acompanhar a tua audiência, o Jornal Antônio Amorim. Edição 1709 de hoje. Segunda-feira, 29 de agosto de 2011. Fica pela equipe. Super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã. Tchau pessoal, a gente se levou aqui o melhor dia da tua vida. A cobertura, a gente está ao contigo, hein? Assim é a Avatar. Fui. Tchau pessoal, a gente está ao contigo, hein?